Vamos com a Patrícia Piaça, que está com alguns colegas de trabalho da Rosângela. Eu imagino como é que deve estar, Pathy, o clima hoje no trabalho, né? Péssimo, lógico, todo mundo, além de muito triste, muito indignado com isso, né? É isso, mano, muita tristeza e revolta, né? Quem conhecia a Rosângela espera por justiça, né? Existe essa dor do luto, mas também essa indignação pelo que aconteceu, né? A gente lembra, Rosângela foi atropelada enquanto ia para o trabalho junto ali a um motociclista que a transportava aqui para um clube do setor Bueno, ali no Jardim América, na T9, com a C148. Eles foram atingidos por esse motorista em alta velocidade, que desrespeitou o sinal vermelho e segundo confirmação da própria polícia, estava embriagada. Eu estou aqui com a Elaine, que é amiga há cerca de 10 anos, né, da Rosângela e que recebeu essa notícia aqui mesmo no local de trabalho. Vocês esperavam, né, a chegada da Rosângela quando tiveram a informação da morte dela. Explica para a gente como que vocês souberam dessa notícia, o que que passou pela cabeça ali na hora, sabendo que foi um crime de trânsito e não um acidente. Bom dia. Bom dia. Nós estávamos, né, esperando ela para que viesse fazer uma diária para nós, que nós estamos com falta de funcionário e, de repente, nós deparamos com a notícia, né, que um motorista de Uber passou e viu o acidente no local e veio até aqui ao clube, se deparou com o meu esposo, que estava aqui fora, e perguntou para ele se tinha, se estava faltando, né, uma funcionária. Meu esposo falou que estava e ele falou, infelizmente, houve um acidente aqui na Avenida T9 e onde a mulher veio a falecer. E rapidamente meu esposo saiu correndo com um colega nosso de trabalho e foi e se deparou com a cena no local. Ela já estava morta, né, e nós ficamos, assim, horrorizados com o fato do acidente, né. Uma mulher trabalhadora, batalhadeira, muito alegre, por todos os cantos que você passar, ela só tinha amizades, vai continuar a pena onde ela estiver, com fé em Deus, ela vai estar em um bom lugar. Muita amiga, companheira, ela nunca dizia não para a gente, né, por todas as dificuldades que ela estivesse passando, você nunca via ela triste, sempre sorrindo. Minha esposa até fala que ela tinha um dizer, ela chegava a qualquer horário, ela falava, Bom dia, mulherada, sempre sorrindo, uma pessoa muito encantadora, fazia amizade fácil com todas as pessoas. Então a única coisa que a gente pede às autoridades, né, ao governador, a quem seja que possa, a vocês, né, da reportagem, já está nos ajudando, é justiça. Porque você nunca vê a polícia prendendo um pai de família que está com um documento atrasado, que atropela e mata uma pessoa. Aliás, desculpa, eu estou falando errado, ele sempre prende essas pessoas, mas essas pessoas que têm dinheiro, que têm carro bom, eles determinam a fiança, a pessoa vai lá e paga e é solta, entendeu? Então a gente quer justiça para que tenha mais policiamento, tenha mais blitz, entendeu? Porque hoje foi a nossa amiga, e amanhã se for com a gente, ou se for com o pai, ou com o filho de um dessas pessoas que não age com essa autoridade, entendeu? A nossa, hoje a nossa indignação é essa. E esse menino já fez isso, uma vez. Já fez agora de novo com a nossa amiga. E até quando ele vai continuar fazendo isso? Inclusive o Ítalo, Manu, ele já tinha alguns registros de acidentes com danos materiais, mas sem vítima. E também tem passagens pela polícia por posse ilegal, né, de droga. Vocês acreditam que ele já poderia ter pelo menos perdido a carteira anteriormente pelos inúmeros acidentes? Com certeza, o pai dele afirma na reportagem, né, que ele tem problema com álcool, que ele tem problema com droga. O que a pessoa dessa está fazendo, dirigindo, entendeu? Por que não tem blitz nas portas dessas boates, entendeu? Aqui no final de semana tem blitz. As pessoas não podem beber aqui dentro. Por que? Na hora que sai na rua tem blitz. Por que não passa até blitz na porta desses bar famosos, na porta dessas boates famosas? Tenha mais polícia nas ruas à noite. Com certeza isso vai dificultar as pessoas a beber e sair matando pai de família, mãe de família, sabe? Nós perdemos uma grande pessoa, uma grande, uma grande pessoa, uma grande amiga. Nós estamos indignados com isso. Muito trabalhadora, sempre muito esforçada. Ela já tinha os filhos criados, né, agora cinco, né, acho que ela queria ver crescer. E ainda assim, ela trabalhava muito, né, fazia diárias, trabalhava como cozinheira. Aqui, inclusive, ela estava fazendo alguns bicos para ajudar vocês também. Sim, ela estava doente, estava fazendo um bico para poder cuidar dos netos. A paixão dela era os filhos e os netos dela. A paixão dela, ela vivia por esses netos. A paixão, a paixão dela era esses netos dela e esses filhos dela. E antes de a gente entrar ao vivo, você estava mostrando também as redes sociais dela. Ela era uma pessoa que gostava de viver, de passear. Essa energia dela vai fazer falta. Com certeza, ela amava viver, dançar, ir para a praia. A Rosângela era vida, vida, vida para todo mundo. Ela contagiava todo mundo ao redor dela. Vocês acreditam que este jovem de 26 anos de idade, que bebeu, pegou um carro e matou, ele vai ficar preso? Não, porque ele tem dinheiro, entendeu? Ele já tem um advogado. Nós somos pobres, a família dela é pobre. Nós não vamos ter essa felicidade de ver ele preso, entendeu? Agora, se alguém grande se sentir com o coração, com justiça no coração e quiser nos ajudar a vê-lo preso, essa é a nossa grande vontade hoje. E que Deus possa abençoar, que toque no coração da justiça e deixe esse menino preso para que ele não possa matar mais nenhuma mãe e nenhum pai de família. Muito obrigada pelas informações. Manu, o corpo da Rosângela será sepultado no cemitério municipal Jardim da Esperança em Aparecida de Goiânia. O velório ainda não começou, ainda não tem o horário exato do sepultamento, porque eles esperam a mãe dela que vai indo para a Rosângela. Ela era do Pará, mas já morava há muitos anos, né? Construiu família aqui mesmo em Goiânia. Ela que deixou dois filhos, cinco netos, era viúva, estava vindo trabalhar ainda de madrugada quando foi atropelada e morta por este motorista de 26 anos embriagado. A audiência de custódia dele deve ser realizada ainda hoje pela manhã. A gente, claro, vai seguir acompanhando, mostrando todo o desfecho dessa história. A gente espera, como a própria família e os amigos, justiça nesse caso. Manu, acabei perdendo a comunicação com você, mas é isso. Qualquer coisa você pode me chamar aí do estúdio. Obrigada, Pathy, pelas informações. Imagina, foi excelente a sua participação. Eu agradeço essa amiga da Rosângela que falou com a gente, porque eu imagino que não deve ser fácil um momento como esse. A gente vem trabalhar, a Pathy citou o fato dela estar indo trabalhar às quatro da manhã. A gente vem trabalhar de madrugada também. Nós que fazemos o Goiás no ar, quase todos nós chegamos aqui antes das cinco ou antes das cinco e meia. Dependendo da época do ano, ainda está muito escuro, né? Quando tinha o horário de verão era mais escuro ainda. E aí, muitas vezes a gente passa por alguns lugares e tem pessoas ainda bebendo, tem pessoas saindo de baladas. Eu costumo passar por uma rota em alguns dias que tem gente saindo de casas noturnas. Às vezes, dependendo do dia da semana, eu até mudo a rota, porque as pessoas saem sem ter noção do que está acontecendo. Quantas vezes eu já não tive que parar o carro, frear o carro, porque tem alguém atravessando a rua, porque bebeu demais e não percebe, não enxerga, por aí vai. Se você quer beber até amanhecer, se você escolhe isso, ninguém tem nada a ver com isso. Você só não pode fazer isso e dirigir. Porque a partir do momento que você escolhe beber até cair, beber até perder a consciência, beber até enrolar a língua, e se você escolhe fazer isso e entrar num carro e assumir a direção do veículo, aí já não é mais um problema só seu. Aí é um problema seu e de quem passa por você. Ou de quem está ali no seu caminho, cruza por você. Entendeu? Porque você pode atropelar alguém que está na calçada, você pode atropelar alguém que está passando pela rua, você pode atropelar alguém que está até mesmo dentro de uma guarita de um prédio, se você atingir a guarita do prédio. Você entende isso? Isso é viver em sociedade. É problema seu beber, escolher, beber até amanhecer, beber até cair, mas não vai assumir a direção do veículo, porque você pode tirar a vida de alguém. Me chamou a atenção o fato de que ele tem praticamente a idade dos filhos da Rosângela. Será que ele pensou que poderia ser a mãe dele? Não sei se ele ainda tem mãe. E talvez a mãe não tenha nem nada a ver com esse comportamento, apesar de que ele tem um histórico bem longo, né? De coisas erradas. Mas ela pode ter a idade da mãe dele. Será que ele pensou nisso? Vamos subir com o drone?